Vira essa folha do livro Se esqueça de mim Finja que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal De feliz E que ter medo de amar Não faz ninguém Feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como no deserto uma flor E compreender que o ciúme é o perfume do amor Vira essa folha do livro E se esqueça de mim E se esqueça de mim Você não compreendeu E se esqueça de mim E se esqueça de mim E se esqueça de mim Como no deserto uma flor E compreender que o ciúme é o perfume do amor E se esqueça de mim E a cheça de mim